João é o mensageiro que prepara para nós O Senhor esteja no vosso Senhor Ele está no meio de nós Proclamação e o Rogério de nosso Senhor Jesus Cristo Amado por Lucas Glória a vós Senhor Depois que os mensageiros de João Aqui estão abrindo Jesus começou a falar sobre João Amado por Lucas Que fostes ver no deserto? O camiço agitado pelo vento Que fostes ver? O homem esteve com roupas finas Ora, os que vestem roupas finas, viciosas E vivem no luxo Eles estão nos calados dos fintes Então, que fostes ver? Qual fé? Eu vos avio nisso E alguém que é mais do que a tua fé Ele jurou o que está escrito Eis que eu te vi o meu mensageiro na tua frente Ele vai preparar o meu caminho de abrigo E por ti Ele, pelos nascido e mulher Gente maior do que João No entanto, o menor a ouvir Deus é maior do que ele Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo E ativismo Nos correntes impostos Reconheceram a justiça de Deus E receberam a justiça de Deus E receberam a justiça de João Glória a todos Glória a todos Glória a todos